Fala aí, eu sou Maurício Piuksuk, filho, e sou contrabaixista do bardo e o banjo que já deve ter visto por aí. É muito comum quando eu tô tocando o pessoal chegar e falar Nossa, que bonito o seu violoncelo, seu cello, isso não é um violoncelo, isso aqui é um contrabaixo acústico e isso que eu vou explicar pra vocês hoje aqui. Roda a vinheta! O que todo mundo fala quando a gente tá tocando? Nossa, que bonito o seu violoncelo! Não é, violoncelo. Ah, mas é, que bonito, faz o seu violoncelo. Não é, violoncelo, baixo acústico. A diferença do baixo acústico e do violoncelo. Eu vou começar falando, explicando pra vocês a história do baixo acústico. Veio da história das orquestras. O baixo, a princípio, ele tinha três cordas. Hoje, o mais comum é esse aqui de quatro cordas, que é o que eu tô tocando, que eu toco hoje em dia. E tem até baixo de cinco cordas, contra baixo acústico de cinco cordas. A maior diferença, mais visível, é o tamanho, né? Eles são da família das cordas. Quem já ouviu um quarteto de corda, já teve uma iniciação musical, sabe o que eu tô falando. O baixo acústico é o maior instrumento da orquestra. Ele mede em torno de um metro e noventa. Ele é apoiado na virilha e o pé atrás. De uma maneira que eu posso soltar as mãos, ele tá apoiado no meu corpo. O violoncelo, já, ele é metade do tamanho. Ele veio um século depois do baixo acústico. Ele é do século XVIII. E ele é mais tocado de uma forma sentada. Nós temos o violino, que ele é mais ou menos desse tamanho. A viola é um pouco maior e o cello é um pouco maior. E ele é tocado com espigão bem alto. Tem duas formas de tocar esses quatro instrumentos. Na viola, no violino e no cello, é mais comum tocar com o arco. E o baixo é tocado mais com o dedo. Dessa forma que é chamado de pisicato. Certo? Eu vou explicar um pouquinho das peças que compõem o contrabaixo acústico. Nós temos aqui a frente dele, o tampo. Temos aqui esses Fs, esse negócio bonito que tem aqui, onde sai a maior parte do som. Dentro dele, vocês não estão vendo, mas tem um, parecendo um cabo de vassoura, que chama alma. Essa é a alma do contrabaixo, que o som passa por ela também. Temos essa extensão aqui toda, que é o espelho. Temos o braço. Essa parte aqui é a voluta. Essa parte bonita chama voluta. As tarraxas. As cordas do contrabaixo são afinadas Mi, Lá, Ré e Sol. São afinadas em quartas. Já o cello são afinadas em quintas. O cello é Dó, Sol, Ré e Lá. O cavalete, que é o que dá essa sustentação nas cordas. Eu estou usando um captador Shadow alemão, que é para propagar o som em amplificador. Essa parte é o estandarte. E embaixo dele, deixa eu botar ele no chão aqui, embaixo nós temos o espigão, que é isso aqui. Eu posso regular a altura dele conforme o tamanho do músico. Eu, como não sou muito alto, vou deixar nessa altura aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o arco, que é tocado tanto no baixo quanto no violoncelo, na viola e no violino. O arco, ele é feito uma parte de madeira. Tem essa parte aqui, que é crina de cavalo. É crina de cavalo mesmo. Você pode inclinar essa crina mais clarinha. Ou eu tenho um outro arco que tem crina preta. Não muda muito o som. O arco, para sair esse som legal, é preciso passar breu. Eu trouxe um breu aqui para mostrar para vocês. É esse breu aqui. Ele é meio cremoso, meio gelatinoso, que a gente passa na crina, para dar o atrito nas cordas. Tem dois tipos de arco para tocar o contrabaixo acústico. Tem duas escolas que nós chamamos. A escola alemã, que é essa parte do arco que chama talo. Na escola alemã, o talo é desse tamanho. Ele é maior. Ele é tocado nessa maneira. A gente segura dessa forma. E o braço tem que ficar reto. Já a outra escola, que é a francesa, é tocado dessa maneira e tem o talo menor. Desse jeito é ruim tocar esse arco, porque o talo é pesado e não é o jeito correto de tocar com esse tipo de arco, e sim dessa maneira aqui. Já o pizzicato, ele é tocado mais nessa parte. Está até branco aqui, por causa do breu do arco, né? O pizzicato, ele é tocado... É isso aí, galera. Se você gostou da explicação sobre o baixo acústico, cello, viola e violino, escreva nos comentários aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, pode mandar uma dúvida que a gente mata as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, que é importante para nós. E se inscreva na nossa página do Bardo e o Banjo. É isso aí. É seu violão, cello? Ai, não, é um baixa acústico! É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, mande uma... Ou tem alguma pergunta... É isso aí, galera. Tentei explicar para vocês a diferença... Não tem nada, tentei caralho, estou explicando essa porra. É, eu expliquei para caralho essa porra. É isso aí. E aí, eu expliquei para... E aí, eu expliquei para quem está passando...